O que é o Mário? A gente tá gravando, cara. Apresenta aí. Apresenta aí. Apresenta aí, pô. Fala aí, todo aqui, campar, soprano. Vai, cara. Não quero não, tô feião hoje. Vai, cara. Eu vou ter que ir pra fazer um vídeo. Eu vou ter que editar isso tudo, né? Desculpa, eu quero ouvir, pô. Aqui não tem o nome, não, Tainá. Vai, para e grava de novo agora. Vai, depois eu corto. Vai, vai o tom. Vai, vai o tom. Tira aí, tira aí o dom, daquele jeito lá. Cara, vamos lá. Vamos gravar, tá? Vamos gravar, tá? Vamos gravar, tá? O que será que o meu Deus pensava? Quando o que houve a ser? Acho que ele tava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Nós dois agora somos um E bate um só coração E bate um só coração Juntos sempre viveremos Agora sempre andaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Você é inspiração E move o meu coração O que será que o meu Deus pensava? O que será que o meu Deus pensava? Ele? O que será que o meu Deus pensava? Me abençoou Deus me abençoou Me deu você Meu amor Deu muito mais Do que eu podia E mais Mas E mais E mais Valeu Agora que eu cheguei no parque